Ah, espero que eu vejo escada Amém 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 Fala galera, esse foi o nosso cover de Stronger Than Me Da Amy Winehouse, espero que vocês tenham gostado Eu vou deixar aqui embaixo as mídias sociais do Will Pra vocês seguirem ele Na maior parte das mídias é o Will da Música Então confere lá que o trabalho dele é bem legal E não deixe de se inscrever aqui no canal Ativar o sininho da notificação Pra receber os vídeos novos que tem toda semana Beleza? Um beijo e até o próximo vídeo